Música Aqui quem vos fala é o amigo Vitor Alves, né? Abração aí a todos vocês. Em especial o meu amigo Edivan Soares, Instituto Edivan Soares. Eu vim aqui mais uma vez falar agora sobre o curso de segurança bancária. Mais uma novidade aí do Instituto. E tem trago também um grande aprendizado para nós na área da segurança privada. Segurança privada é muito extensa, a área de segurança privada é muito complexa. E nós devemos estar nos atualizando sempre, aprendendo mais sobre postura, posicionamento, sobre armamento, sobre abordagem. Então os assuntos são variados. E você encontra aí, o curso foi avisou, concluí recentemente. O guia definitivo, o guia definitivo de segurança privada também, que eu me adaptei muito aqui com esse material, tem me dado um grande aprendizado. E agora o curso de segurança bancária, que trouxe aí um complemento para todos esses cursos que eu já tinha feito até aqui. Eu estou fazendo gestão de recursos humanos, a gente termina ano que vem, tem uma extensão em grandes eventos. Tenho buscado sempre aprendizado. E digo para você, você que ainda não fez o curso de segurança bancária, você que ainda não fez o curso de supervisor de segurança, você que ainda não tem o seu guia definitivo do profissional de segurança privada, dá uma espiadinha lá, vai lá no Instituto Edivan Soares. Você vai encontrar uma variação de curso, concluir também informática, um grande aprendizado, uma grade curricular, muito completa, tenho aprendido muito com esses cursos também. Então, deixo aqui o meu abraço. Eu sou da cidade de Cucos, Bahia, aqui no interior da Bahia. E um abração a todos os vigilantes desse Brasil. Vamos desenvolver o nosso aprendizado, vamos buscar mais conhecimento. Juntos, nós somos mais fortes. Abração, Edivan Soares, Instituto Edivan Soares, Vigilante QAP. Um abraço a todos vocês.